São 40 lojas em todo o Brasil e aqui em Campinas também tem Jacaúna Móveis, aqui na Orozimbo Maia, próximo a Norte Sul. A loja é maravilhosa e você também pode ter toda essa beleza, esse conforto e essa qualidade aí na sua casa, porque os preços são acessíveis, eles são fabricantes. E agora tem o Saldão Jacaúna Móveis, descontos de até 50%. Tem lindos estofados, vários modelos, várias opções de tecidos, estofado retrátil a partir de R$ 1.690. Poltronas também, vários modelos, poltrona a partir de R$ 490. Se você quer ainda mais conforto, tem a poltrona reclinável a partir de R$ 499 e mais. Toda a parte de decoração com lustres maravilhosos, imperdível. É o Saldão Jacaúna Móveis, até 50% de desconto. Aqui na Avenida Orozimbo Maia, 2204 em Campinas, WhatsApp é o 98444-6244. E eles também estão com uma promoção imperdível nas redes sociais. É só você seguir e compartilhar a página deles no Facebook e no Instagram e você vai garantir até 3% de desconto. Jacaúna Móveis, eu tenho certeza que você vai amar a loja. São peças lindas para todos os estilos de decoração. Uma empresa que está no mercado há mais de 40 anos. São 40 lojas em todo o Brasil. Jacaúna Móveis.